Você tem certeza que a conveni é de ser aí mesmo nesse casamento? Eu não perderia por nada nesse mundo esse casamento. E se der confusão com a surpresinha que a gente preparou pro Barreto? Não vai ter mais surpresa nenhuma, Bete. Que? Como não vai ter mais surpresa nenhuma? Você ficou louca? Imagina, a gente já pagou até os cachês das meninas. Vão dez com as crianças no colo... Diz que não vai ter surpresa nenhuma e acabou. Você queria ser estrela? Você é estrela. Mas agora se meta na sua vida. E me deixe em paz. E me deixe resolver os meus problemas, por favor. Eu só quero que o Barreto me veja lá. Grave bem meu rosto. Porque depois eu vou me enfiar naquele avião. Paris. Aqui vou eu. Ah, eu não acredito. Não acredita como? Tá tudo aí, minha querida. Passagem, passaporte, reserva nas melhores posadas, hotéis, suítes de luxo. Fiz questão até de vender um diamante dos maiores que eu tinha pra pagar tudo isso. Jamais faria isso por um homem. Mas nunca! Claro. Essa é a diferença entre Betty Nigri e Gloria Miller. Sabe, Betty... Quem sabe não é lá que está minha chance realmente. Minha grande chance. Se você cuidar direitinho da casa, eu prometo que eu mando um cartão postal por dia pra você. Você vai fazer uma coleção desse tamanho de cartão postal, vai morrer de inveja de mim. Vai custar bastante sapinho pra eu voltar, hein? O meu é teu. Um por dia. Ah, tava muito enjoado lá, papai. Não tinha ninguém pra conversar, nenhuma musiquinha animada, nada. Mas as pessoas de Lua de Bel, elas costumam gostar de ficar em paz, sossego. Nem ligam muito pra música. É, mas paz e sossego demais cansam, viu? Mas você pelo menos tá com uma cara boa. E o Luiz Fernando, né? Ah, já voltou pra trabalhar, já. Tá cheio de problemas. Também aquela família dele, viu? É, agora é a sua família também, não é, Cris? E eles não estão acostumados com as suas birras, sabia? Também não tem a Ana nem a Bá pra ficar fazendo todas as suas vontades, não é? É, e nem você. Ai, pai, tô sentindo uma saudade. Bom... Onde é que você vai? Eu preciso dar uma saída. Ai, eu queria falar com você. É que eu tenho um compromisso importante, mas eu volto logo. Você espera? Tá, não tem nada pra fazer. Espera. Até logo. Cristina. Conselho galhardo, urgente. O problema é o que vai ser do papai. Ué, por quê? Você fica com ele. Ou tá pensando em casar também? Casar, não. Mas viajar, quem sabe? Com quem? Pra onde? Não tem nada certo ainda, gente. Só uma ideia da tia Fausta. Eu acho ela uma megera, mas às vezes ela tem umas ideias boas, né? Ela sugeriu que eu viajasse com a Mumu pra Nova York. Que maravilha! Nova York? É. Bom, se o papai não tivesse brigado com a dona Marta, né? Bom, mas brigou. É, mas não tem problema. Ele pode ficar aqui com a bai. Depois você vai voltar, não é, eu? Aí é que tá, Ana. Quando eu voltar, eu não vou voltar pra cá. Eu sempre quis morar sozinha e na volta eu vou cuidar da minha vida, vou trabalhar. Eu não vou ficar aqui morando sozinha com a Árvore, não. Ele nada é a mesma coisa, ele só vive na rua. Depois essa casa é muito grande, vai ficar muito vazia. Eu não vou ficar aqui lembrando de vocês e sentindo a falta daquele barulho que vocês fazem quando vocês estão aqui. Senta aqui, boazinha, senta aqui. A gente podia vender a casa. Vender a casa? Mas o... não, o papai não vai querer. A casa é nossa. Acho que não é uma má ideia, não. O papai tá precisando de dinheiro. Mas ele vai morar aonde? Ai, gente, vender a casa... Eu não queria, com todas essas lembranças aqui... Sabia que você ia pensar assim. Por isso... Eu... Eu tenho uma proposta para lhe fazer. O Barreto podia comprar a casa, Ana. E vocês ficavam morando aqui.